E a atenção para a Lua na madrugada desta segunda-feira será maior em quase 70 anos, lindíssima! Neste dia, a Lua se encontrará a 48,2 mil quilômetros mais próxima da Terra do que quando esteve recentemente no seu apogeu, que é o ponto mais distante da órbita. O satélite não chegava tão perto assim desde 1948 e não voltará a fazê-lo até 2034. Com exceção do eclipse da superlua de 2015, não houve nem haverá por muito tempo uma Lua cheia tão especial. Mesmo que, curiosamente, tenhamos tido três superluas consecutivas em três meses, a anterior ocorreu em 16 de outubro e a última será no dia 14 de dezembro. A superlua de hoje poderá ser vista com clareza às 23 horas e 54 minutos. Quem tiver curiosidade em acompanhar o aparecimento da superlua, o Núcleo de Observação do Céu da Sabina fará transmissão ao vivo no YouTube, por meio de equipamentos presentes no espaço. O Núcleo de Observação do Céu da Sabina fará transmissão ao vivo no YouTube, por meio de equipamentos presentes 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 no YouTube.